O verão chegou com novidades nas praias e piscinas de todo o Brasil. Algumas delas lembram os tempos de antigamente, como as pochetes e as cordinhas para os óculos. Mas existem também brincadeiras radicais. Uma delas é a prancha de surf que levita sobre as ondas. Adrenalina. Muita cor. Estilos polêmicos. E até novos sabores. O verão chegou recheado de novidades. Pra não ficar de fora das tendências dessa época do ano, a dica é ir à praia. Normalmente as modícies surgem aqui. Eu acho que aqui é um canal inicial. E aí o brasileiro aceita como uma verdade e trabalha com isso. E se tem praia, tem esporte na água. Nesse verão, uma nova modalidade de surf chega ao Brasil. É o chamado foil. É bem diferente do surf convencional, que estamos acostumados a ver. Pra praticar o foil, o ideal é um mar sem ondas grandes. Sebastião surfa desde os 6 anos de idade. Há pouco mais de 6 meses, ele descobriu esse equipamento, que é acoplado à prancha. O foil faz o surfista levitar na água. Eu acredito muito que o foil é uma tendência pra esse verão. Parece mais fácil, mas só parece. A prática é considerada mais radical e perigosa que o surf. O surfista que for começar é apenas esse cuidado com a asa. Então, um exemplo, quando eu comecei, eu comecei com um colete salva-vidas, um colete de impacto, que a gente chama pra pelo menos proteger essa região do peito, e um capacete. Hoje eu já tenho uma noção do foil, eu já sei os truques que ele pode fazer, que eu posso machucar, que ele vai me jogar pra cima da asa, então eu já consigo bloquear isso. Pra quem quer começar a praticar o foil nesse verão, olha as dicas do Sebastião. Começar, por exemplo, atrás de uma lanche, onde a gente pode colocar uma força, uma velocidade constante, pra você aprender o mecanismo e tal, mas é uma brincadeira super divertida, e recomendo pra qualquer um. Também tem esporte pra quem prefere ficar fora da água. É o beach tênis. A novidade está bombando nas praias de Florianópolis, em Santa Catarina. Afinal, é de lá o maior tenista da história do Brasil, Gustavo Kirtem, o Guga. O esporte é muito parecido com o tênis tradicional. Já a quadra de areia e a rede mais alta são específicas desse jogo. Sem falar na paisagem, que é um atrativo à parte. Essas quadras fizeram as pessoas se agregar, fizeram a paisagem ficar melhor, e isso agrega pra todo mundo, né? E o que não pode faltar no verão, principalmente na praia? Óculos de sol, claro. Eles sempre aparecem em diversos estilos e modelos. Mas esse ano, parece que todo mundo resolveu ver o mundo um pouco mais colorido. Mas também, com essas lentes, tudo fica mais fácil. As lentes coloridas estão em alta. Se for espelhada, então, melhor ainda. Azul, amarela, rosa, vermelha, é pra abusar da criatividade. Eu já tinha olhado em vários blogs, né? Que eu curto bastante, assim. E aí meu namorado me deu de presente agora, de Natal. Gostou? Gostei bastante. Ah, é bem legal. É a cara do verão, eu acho. Celebridades já andaram desfilando vários modelos por aí. Como a cantora Ludmilla, com essa lente vermelha. A apresentadora Tiziane Pinheiro optou por óculos verde espelhado. E a modelo Tayla Yala preferiu as lentes azuis. Oftalmologistas afirmam que as lentes com cor não fazem mal à saúde dos olhos. O importante é se certificar do fator de proteção da lente. E a mania que a gente tem de tirar o óculos do rosto e colocar na cabeça? Está fora de moda. A tendência é usar cordinhos. Nada mal pra quem costuma perder o acessório com facilidade. A verdade é que as cordinhas de óculos nunca saíram de moda entre os mais velhos. E não é que agora todos os jovens querem usá-las? Nas lojas e na internet elas viraram febre. Coloridas, metalizadas e até estampadas. Não é novidade pra ninguém que a moda vai e volta com o passar dos anos. Quem nunca ouviu a mãe dizer? Usava muito isso quando era jovem. Ou então, não joga essa peça fora que um dia a moda vai voltar. A blogueira Carla Lemos tem uma verdadeira coleção de pochetes. Ela garante que dá pra usar durante o dia e a noite. As pochetes eram um sucesso nos anos 80, entre homens e mulheres. Mas se você ainda não está acostumado com elas, aí vão algumas dicas pra começar a entrar nessa moda. Pense na funcionalidade que a pochete traz pra sua vida, porque isso já vai ajudar muito a você realmente se animar e experimentar uma pochete nova. E eu também sou, assim, a minha dica pra iniciantes é começar pelas básicas, sabe? Por exemplo, uma estampadinha como essa, sabe? Que tipo... Que é fininha. Então você coloca esse lookzinho básico e ela fica ali, sabe? Meio charmosinha. Uma toda preta pra você. Ou se você bota uma calça preta, ela fica completamente discreta, assim. Ela passa despercebida no look. Os pochetes também se reinventaram, né? Elas ganharam formas novas, cores novas. Então dá pra fugir do tradicional. A gente tá até dando um exemplozinho aqui. Bem estiloso. Sim, eu adoro que é exatamente isso. A gente traz aquela proposta do lúdico e do divertido. Já que a pochete já era tão mal falada, então vamos botar pra jogo, sabe? Vamos se divertir com ela e vamos subverter essa lógica. A atriz Giovanna Eubank provou que dá pra usar pochete em todas as ocasiões. Nesse clique, ela aparece elegante num evento à noite. A cantora Anitta escolheu uma pochete vermelha pra montar um look pra praia. E falando em criatividade, verão é época de reinventar. Que tal um açaí servido dentro do coco? Duas frutas queridinhas da estação, juntas e misturadas. Não poderia dar errado. E a novidade não está só no charme como esse açaí é servido, mas também na forma como ele é preparado. Porque tem um ingrediente aí diferente, surpresa. Isso. Qual é o ingrediente? A gente utiliza água de coco pra poder bater o açaí. E a fruta? E a fruta nós temos morango e banana. Esse açaí é batido sem xarope de guaraná, diferente do tradicional. O adoçante fica por conta da água de coco. E no final, o cliente ainda pode abrir o coco e comer a fruta. Lindo e gostoso. Duas delícias misturadas. O açaí vem assim pra mesa, dentro do coco, mas tá fazendo um calor de 40 graus no Rio de Janeiro. Então a gente tem que tomar bem rapidinho pra não derreter. E olha que o verão está só começando. Com tanta novidade, fica fácil entrar na moda e aproveitar o melhor da estação.